Oi, amores! Vamos realizar agora a correção do livrinho de ciências, do último conteúdo lançado. Vamos lá? Nas páginas 49 e 50, confiram direitinho, pausem o vídeo quando precisarem, assistam novamente, mas façam a correção com capricho e com carinho. Correção da página 49, saneamento básico. 1. Organize as sílabas e descubra palavras que completam corretamente o texto abaixo. Então, desembaralhando ficou higiênica, saneamento, habitantes e proporcionar. Para completar a frase, o saneamento básico engloba uma série de procedimentos que visam proporcionar uma vida higiênica e saudável para os habitantes. 2. Conferiram? Podem pausar o vídeo, conferir direitinho, letrinha de mãozinha dada. E lembrem-se, estas palavras para completar não vão estar com letra maiúscula, porque elas são palavras comuns e estão no meio da frase. Foi? Vamos lá! 2. Pinte os retângulos onde aparecem procedimentos que caracterizam o saneamento básico. Tia Monique, mais uma vez, vai colocar aquela bolinha vermelha para vocês saberem qual retângulo devem conferir para pintura. 3. Limpeza de vias públicas? 4. Sim! 5. Ensino médio gratuito? 5. Não! 6. Coleta de lixo? 7. Exatamente! 7. Tratamento de esgoto? 8. Tratamento de água? 9. Tratamento de água? 10. Não pode faltar. Então, o que caracteriza o saneamento básico são as limpezas das vias públicas. Coleta de lixo, tratamento de esgoto, tratamento de água. São medidas que fazem com que os habitantes tenham uma vida mais higiênica e saudável. Conferiram? 3. Pense e responda. Qual é a forma de deixar a água de rios e lagos boa para o consumo? Realizando o tratamento da água. Tia, por que não falou a água do mar? Porque a água do mar é salgada, é outro tipo de tratamento, outro tipo de água. A água para consumo humano, ela precisa ser a água doce, lembram? Aquela que possui menor concentração de sais. Não é que ela tenha açúcar, mas o sabor dela não é salgado. Lembraram? Vamos lá! Correção da página 50. 4. Use V para as frases verdadeiras e F para as falsas. 5. Saneamento básico engloba apenas um procedimento que visa proporcionar uma situação higiênica. Não mesmo, não é? Falso! 6. Todo cidadão tem direito ao saneamento básico. 7. Verdadeiro! No Brasil, muitas cidades ainda sofrem com a falta de saneamento básico. Infelizmente, é verdadeiro. 8. Muitas pessoas não têm acesso à limpeza de vias públicas, esgoto canalizado, água canalizada. 9. Nos locais onde não há água tratada, a água poderá ser utilizada sem que haja um tratamento. De jeito nenhum! Falso! A água precisa ser tratada. Lembram que nem na natureza, quando a gente encontra aquele riacho, com água bem cristalina nós podemos consumir? É isso aí! 5. Alfinamento básico. Se ferver a água por alguns minutos, ocorrerá a sua purificação através da morte dos micro-organismos. Pesquise o significado da palavra em destaque na frase acima e escreva-o dentro do retângulo. Então, ó, micro-organismos são qualquer organismo microscópico ou ultramicroscópico. Tia, eu coloquei outra coisa, pesquisei em outro dicionário, mas está dizendo a mesma coisa. Tudo bem, amor, não tem problema. 6. Escreva o que você acha que deve ser feito para deixar o ambiente da imagem limpo e organizado. Pessoal, essa é a opinião de cada um de vocês. Tia Monique vai deixar aqui a sugestão dela. E vocês podem ter colocado outra coisa sem problema algum. Então, ó, tratar o esgoto antes de despejá-lo no rio. Esta foi a minha opção. Mas vocês podem ter colocado a opção de vocês. Ok? Espero que tenham corrigido com carinho, verificado todos os detalhes, início de frase, letra maiúscula, final de frase, ponto final. Espero que vocês estejam se cuidando, tomando todas as medidas de higiene para esse momento que estamos vivendo. Que precisam de medidas maiores do que a gente já vem tomando diariamente. Que vocês estejam bem junto às suas famílias e que vocês sintam o nosso abraço. Estamos com saudades.